E aí meus queridos, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Carlos LK e no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo um pudim de geladeira Esse pudim aqui, vocês estão vendo esse pudim aqui? Olha a maravilha desse pudim Olha como ele está, a consistência dele, o que você veja aqui, eu já tirei até um pedacinho, olha a consistência dele aqui Está realmente uma maravilha, se você quer aprender com o paradeiro aqui, assista o vídeo até o final E não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho de notificações, compartilhar com seus amigos, com a sua família Não lhe peça, por favor, se inscreva no canal e confira o vídeo até o final, beleza? Vamos estar fazendo aqui, eu vou estar no próximo parque vai mostrar os ingredientes e como se faz É muito simples e rápido, em poucos minutos você já vai assistir esse pudim aqui, beleza? Fique com o vídeo Seguinte pessoal, está aqui o nosso ingrediente, nós vamos preparar agora nosso pudim de geladeira Vamos estar fazendo adicionar aqui os ingredientes, é rapidinho, é coisa rápida Você só precisa de dois ingredientes de leite, leite condensado e geladeira em um pudim de geladeira E leite pergente, beleza? Vamos estar fazendo aqui, adicionando aqui o nosso liquidificador, o leite condensado E no leite condensado pessoal, vamos adicionar aqui dois ingredientes de leite Aqui nos dinei leite, ó Nosso leite pergente Aqui tem que já está bom Então vamos colocar todos, porque o esse aqui é o açúcar do pão Vamos estar fazendo aqui a nossa gelatina, nossa gelatina em colo Vamos adicionar aqui na água fervente também, a água tem que estar fervente. Cortei aqui, vou estar adicionando aqui, vamos sair aqui. Vamos estar misturando agora. Vamos adicionar agora a unificadora. E é isso, agora é só bater, colocar na nossa polva e esperar 5 horas. 5 horas, 5 horas vai estar pronto. Vamos estar colocando aqui no nosso unificador. Gente, está terminando aqui de bater a nossa mistura aqui. E essa receita aqui é a receita simples e fácil de fazer em casa. A cezinha aqui pega apenas 4 ingredientes que você pode estar comprando aí para fazêntes. É uma receita muito fácil de fazer. O bom pessoal é que não gasta dinheiro. Não gasta muito, não gasta por favor. E você não precisa usar o sopudão. É na geladeira, simples e fácil. Eu vou estar adicionando aqui. E como eu disse, 5 horas eu vou estar colocando com o gelador. Aliás, agora não vai ter como porque já está noite. Então vou tirar só amanhã. Amanhã eu vou mostrar para vocês como é que fica esse pudim. Está pronto aqui pessoal. Vou estar levando aqui a geladeira com isso. Amanhã nós vamos ver o resultado do nosso pudim. 5 horas só. Eu vou estar voltando com vocês amanhã. De manhãzinha. Assim que eu acordar vou estar abrindo aqui a geladeira. E ver como é que vai estar o nosso pudim. Eu espero que esteja bom. Eu ainda não testei. É a primeira vez que estou fazendo ele. Mas é bem simples e fácil de fazer. Então amanhã eu volto com vocês. Meus queridos. Sejam todos os dias. Dizem dia. Já é bem de manhãzinha. Estou aqui com o nosso pudim de geladeira. Que é uma geladeira e tal. Bem consistente. Vamos estar virando aqui na nossa. No seu painel. Rato 10. Está virando aqui. E ver como é que ele ficou. 행реou. Passa. Vamos tosse. Vamos tosse sair. Tem fitstareiro iraitim. Tem fitstareiro iraitim. Vamos estar virando aqui. Eu achei que ia ficar bonito como tá, não. Eu espero que o gordo, eu espero que o gordo esteja tão bom quanto a beleza que tá esse aqui, ó. Eu vou tá tirando aqui um pedacinho, rap, rap, pessoal. Tá uma maravilha, eu vou tá colocando aqui um pedacinho que tá colocando aqui no meu pratinho. Olha aí, pessoal. Que beleza. Olha aí. Tá lindo, 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 lindo. Eu não tá colocando aqui. Sem derrubar. Olha que beleza. Olha aí, pessoal. Olha a consistência dele, olha. Olha aí, olha. Olha aí, olha. 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 Como é que tá dentro? Olha aí. Eu tenho que provar isso aqui. Vai ver como é que ficou. Deixa eu dar uma pegadinha aqui. Tá escorregando um pouquinho. Tá usando a farra. Tá provando e ver como é que tá ficando isso aqui. Ficou um gordo de pudim, mas tem um gordo de pudim, mas tem um gordo de pudim, mas um gordo diferente. Não sei dizer pra vocês, mas tá muito bom. Tá muito bom. Tá com o gordo de pudim, mas tem um gordo de pudim. Tá com o 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 gordo de pudim. sindicina видите... Tá com o gordo de pudim. Tá com o gordo. Então eu venho aqui, eu venho aqui, are há pessoas e se inscreva no canal. Eu agradeço muito a vocês. Um forte abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau